Fala aí meninos e meninas, tudo bem com vocês? Maneiro, o Craft aqui na área E oi gente, tamo aqui no vídeo pra vocês, aqui no canal de Minecraft Sim, hoje eu tô aqui, só que gente, hoje é um vídeo de Minecraft, só que diferente, sim Vocês sabem onde eu estou? Ah, não sabem? Eu estou do mundo do Free Fire, sim Então, hoje vai rolar uma partidinha de Free Fire aqui, só que no Minecraft Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí no canal, ó, ó, dá aquele tapinha no like, é E também passa nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, beleza gente? E ó, eu, é, já pularam aqui do ônibus e eu fiquei aqui pra trás, pra começar o vídeo Então, o povo deve tá equipado já lá embaixo, mas tudo bem, não vem ao caso, o maneirinho joga, né? O maneirinho joga muito, mas então gente, ó, eu já tô aqui com os meus loots e tal E, será que eu tô preparado pra cair, ó, quero ver se tem alguém já, ó, algum pilantra por aqui Beleza, não tem ninguém Então gente, eu vou cair, só que antes gente, eu quero que vocês comentem aí embaixo, né? Se vocês gostam de Free Fire, beleza? E se querem que eu trago mais aqui no Minecraft contra os meus amigos Sim, hoje eu tô aqui contra os players, hoje eu estou aqui contra os players do Free Fire Então, eu quero que vocês comentem aí se vocês querem Free Fire contra os meus amigos, tá? Então gente, chega de enrolação, vamos pular aqui, ó, então vamos pegar aqui nosso paraqueda E vamos pular, uou, opa, muito bom gente, vamos pular, deixa eu ver onde que eu posso cair aqui Pra me esconder, uou, já tô vendo um cara ali, hein, mano? Beleza, gente, calma, vamos ter muita calma Ahn, ok, tá E, ok, tá gente, caí aqui Enfim, ó, eu vou equipar aqui o meu colete 3 e o meu capa 3 Ok, gente, ó, minhas armas já estão carregadas Então vamos tomar cuidado, né, vai que tem alguém por aqui, ó Uuuuh, tem um, calma, não, foi impressão minha Ou tem alguém ali mesmo Ai, eu acho que o maneiro deve tá vendo coisa, tá? Enfim, gente, ó, vamos dar uma explorada aqui no mapa Tá muito bonito esse mapa aqui de Free Fire Ó, esse aqui, é, pra quem não sabe, é o sinal É meio que um sinal, não sei É o lugar mais alto onde dá pra ver todo mundo Pena que eu não lutei aqui uma arma, é, uma WM, né Uma WM seria o ideal pra mim agora Mas, ó, eu vou mostrar pra vocês as minhas armas E eu estou aqui de Scar, MP40 e Glock Sim, muito top Essas três armas, beleza? Então, vamos lá Ó, eu já vou ruxar no pessoal aqui Sim, gente, eu vou ruxar aqui Vamos lá Tomara que eu consiga dar buquê Ó, ó, tô vendo o cara ali, tô vendo o cara ali Calma, calma, gente, ó, vou mirar nele, ó Ó, já tomou um capa Beleza Ó, ele nem sabe de onde ele tá vindo, ó Nem sabe de onde tá vindo o tiro Beleza, calma, ó Vamos puxar nele de MP40 aí Ó, ó Pode vir, cara, pode vir Que maneiro está te esperando Vem, ó, tá vindo, gente, tá vindo Calma, vem, 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 ó Vai me atacar, vai me atacar Ó, não consegue, né, não consegue Vem, vem, atira aí Vem, atira em mim Ó, ele tá batendo, gente, calma Ó, vamos matar ele logo Vamos lá, vamos lá, vai De MP, né, eu tô de Scar Só que de perto, meu Deus Vamos lá, gente Tá tomando Tá tomando tiro Ok, ok, calma, gente Vamos Toma cuidado aqui, ó Pode vir Ai, acabou a minha bala Calma, deixa eu recarregar aqui Enquanto isso, eu vou dar uns tiros de Glock Toma isso Ai, tá, gente Acabou todas as minhas balas Deixa eu recarregar Uou, calma Tô recarregando Tá, ele tá vindo Tá vindo, gente Calma Uou E Toma isso Uou, gente Ele tá muito forte Esse cara lutou muitos kits Tá Tá com muitos kits, ó Calma Vamos lá, vamos lá Uou, toma isso Toma isso Calma, gente Calma, calma, calma Uou Ai, tá, deixa eu recarregar minha MP Ai, ele tá Uou, tô tomando dano Calma, gente Tá atirando de mim Uou, pode vir Ai, nossa Eu esqueci Uou, tem outro cara ali Calma Vamos matar esse daqui primeiro Uou Conseguimos Beleza Matamos ele aí Matamos nossa primeira Fizemos aqui a nossa primeira kill Calma, deixa eu só recarregar Uou Recarregou Muito bom Tá, deixa eu recarregar essa também Ai Calma Vamos tomar cuidado Recarregou Boa Recarregou E recarregar nossa Glock também Uou Aí, bora Beleza Vamos ruxar naquele cara ali Ó, então Ó, pode vir meu parceirão Ó Uou Já tomou Já tomou essa sequência, né Agora vai tomar uma sequência Discar Vem Uou, gente Calma Ai Calma Deixa eu tomar cuidado Beleza Calma, gente Calma Toma quase Ai, tá acabando todas as minhas balas Não Vem Ó Uou Toma, toma Toma, toma Toma Uou, uou Calma Deixa eu recarregar Novamente Taran, taran Ó Ele não Ele não sabe de onde tá vindo Eu sou muito bom nesse jogo, né, gente Deixa eu recarregar Calma Aí, muito bom Tá, ó Então Eu vou acabar logo com você Vem Uou Toma Toma Toma, toma, toma Tá tomando muito tiro Uou, gente Vamos lá Uou Beleza Já levei mais um Eu sou muito bom nesse jogo, gente Beleza Beleza Já fiz aqui duas kills, né Ok Tudo Bem Tudo maravilhoso Ok, né E ó Tem eu e mais três da partida Calma Vamos lá Vamos dar boiá nesse negócio Calma Deixa eu achar os outros Uou, uou Calma Onde que eles podem estar Uou Já tô vendo ali mais um Bora Bora ruxar nele de MP40 É isso aí Ó Toma Toma Uou Toma mais um pouco Toma mais um pouco Ele não consegue vir me dar Ele não consegue vir me dar hit Pode vir, pode vir Que o maneirinho é muito bom Pode vir Uou Eita Ele se teletransportou Será que ele é hack, gente? Uou Ele veio pra cá Tá Pode vir, pode vir Ó Ai Acabou minha bala Ai, gente Ele tá errando todos os tiros E esse cara aqui Deve ser iniciante No Free Fire Uou Calma Ai, gente Deixa eu recarregar Ai, não, não, não Uou Calma, 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 calma Ai, deixa eu recarregar rápido Ele tá vindo, ele tá vindo Não Ele não pode me atacar Ai Calma Uou 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 Aí Pronto Levei mais um Sou muito bom Nesse jogo, gente Tá Então Eu tô aqui com 3 kills Falta Falta só mais 2 aqui Que tinha 5 na partida É Beleza Vamos lá Vamos achar esses outros 2 parceirinhos Uou Calma Eu vou ter 8 Calma, gente Uou Calma Acho que eu vi alguém aqui Pra cá Não Não é pra cá Deixa eu ver Calma Tá ficando a noite aqui no Free Fire Ai Gente Eu tenho muito medo De Tá a noite E eu não consegui matar eles dois Ai Não, 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 não Uou Ai, gente Eu não estou conseguindo achar eles Uou Achei Beleza Toma isso Toma isso Toma essa tordoada Descar Ai, gente Calma Toma esse tiro de MP Vem me ataca Vem me ataca Ai, tá atirando em mim Tá atirando em mim Beleza Toma isso Agora você vai ver Vai sentir o poder da minha ira Sim Uou Uou Calma, gente Estou quase acabando com ele Estou quase acabando com ele Ai, não vai atirando em mim Ai, não vai atirar de mim Ai, calma Ela tá descarregada Calma Deixa eu carregar, gente Muito bom Uou Uou A partir da partida Quatro vídeos pra vocês Quatro vídeos novos Pra vocês Estar assistindo Ok Mas então é isso Deixa o like bonito Pra ficar bem bonito Se inscreve aqui no canal Pra ficar bem legal É isso É nóis e falou Tchau Tchau Tchau!